Vamos lá, Caruaru 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 Vamos lá né Carona aqui Beleza Cinto Não existe não né Aí tem aí atrás O que o seu exército estava aí ontem Foi fazendo treinamento Eu vi que eles passaram lá invertendo Nossa A gente vinha Três caminhões, foi quatro Eles ficaram lá naquele colégio Lá do Deus é fiel Cheguei mais ali no trevo ali do posto de Paulinho Tinha dois Lá no cemitério Tinha três aqui na esquina Os carros parados ali Na da avenida Veio 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 Có Tá sem energia lá Vai Tá sem energia lá Eu lhe mostrei pela truca pegou fogo Um posto ali Lá pert do... Se não da avenida, vai de manhã Eu mandei pra truca vende aí cadê o celular, tá com o celular ainda né, de quem tava lá, Zé careca filmando os bombeiros lá pagando lá, aqueles nela da internet, essas internet que fica essas caixas 200 caixas eles botam num posto, sábado mesmo, sábado mesmo passando, até que hora? sem internet, aí ligou para a 2, né, vindo e disse que tão lá num posto, que lá caiu 12F pô, foi, eu falei com ele, aí foi mais tarde, uma hora ele respondeu, só tô me acordando agora, que eu fico com aniversário em Santa Cruz e tal, eu vou me acordar agora e tal, e isso é o costume que vem aí, se o federal vem com alguma criatura, ou então vamos fazer aí, tem um caminho parado ali, é, aqueles tubos que vem, né, entendeu, aí ele disse, eu vou ver, pro lado, com mãe, só que ele não respondeu, né, eu cheguei, eu fico em casa e depois eu desce lá para a dona, a gente, eu vou tomar uma sigelada, os peros, os peros, nada de responder, e eu acabo de pegar, aí pra onde, agora tava um calor, grande, viu assim, acho que tava bem uns 40 graus tava, aí a piscina tava daquele jeito, brilhinha, assim, o carro normal dessa precisa, não é essa não, é os tubos que vem ali, não, sim, deve ser os tubos, né, é os tubos que vem lá na frente, hein, aí ele, ou então tá um cavano ali, a pista ali no meio, né, sei lá o que é, é um carro ali, né, do, vai na hora bacana, é, mas tem aquele carrinho de apoio ali, é porque ele liberou um monte de carro pra passar na frente da fila, né, aí, ficando lá na piscina, eu comprei um pacotinho de cerveja, de latinha, cervejinha enveladinha, aí, fiquei tomando lá, tal, aí, eu fico de pé, eu digo, mas que eu quero mais pra onde, aí eu pensei em pegar uma moto de Zeca, mas Zeca quando é 3 horas, Zeca vai pro terreno, eu digo, pra ir, não tô 3 horas eu vou tal, não tô, não tô, não tô, aí quando eu tô aí, 4 horas, 5, 6 horas, né, isso embora, cheguei em casa, ainda tava de dia, ainda, eu acho que essa boba desse caminhão, né, o cara tirou o diferencial dela, tirou o eixo, e não foi nada, não vem, não, foi a caixa de liberar as marchas, deixa o grande da boa, papai, vai precisar uns 70 metros, olha o tamanho da veixa, olha isso, é maneiro, é maneiro a gruta, que é maneiro, não sei quantos mil quilos, isso não é peso não, papai, olha pra aí, negócio maior assim, se fosse pesado, torava no meio, se fosse do piso, sim, mas o ferro é bem pequenininho, olha o tamanho do ferro aí, tô falando a Aérez, torava no piso, olha quando ela vem entrar aqui, vai ser um carro grande básico, vê o tamanho ali, ué, 82 metros, comprimento, eu sei, mas lá vem outro ali, tô dizendo que ela é manípeta ali, isso é feito de fibra, os pesados toravam no meio, comprimento de 82 metros, 4 e 20 de largura, é uma filé, tudo um carro só, é, vem tudo de suave, é tudo uma empresa só que puxa, olha quando ela vem pra cima do carro, olha, aqui, olha que tamanho dessa, olha, se isso estoura, pega mesmo no carro aqui, vê se, oitenta e dois metros, 85 centímetros, tá vendo ali, 4 e 20 de largura, pequeno, oi, eita, 143, ele botou aqui, tem aquele, tem aquele, tem 18 para vender, 19,38, não foi? foi, para fazer o, eu vou, eu vou comprar uma açãozinha, é 19,38, é o valor, eu vou comprar uma açãozinha, eu não sei mexer nisso, não sei quanto é que vai, para comprar isso, eu compro um pouco direto, não sei como é que, o cara tem que entrar no Instagram, o cara, não vem de lá, não tem o link lá, pelo Instagram, mais fácil, o caminhão de novo, está carregado ali, já, é para São Paulo, é um MC, não sei não, não vai aceitar ali, carregado, não é a MC do bebê? é, nossa, dessa vez, não sei, é o maco de uma rodaria, é, ou ele chegou, deve ter chegado, não está descoberto, melhor, É aposentado, né, né? É, aposentado. Há mais de 30 anos aposentado, né? Ainda é aposentado, da velha. É. E faz viagem pro povo. É, a vendinha que dá um. É? A vendinha dá um negócio assim também, né? É, ajuda a filha. É. Aqui ele tem o Toyota também, ele faz uns fretes aí, ó. O que vai fazer? Tem o Toyota com uma carroça, ele carrega os bichos. Ela tem dois boi, um cavalo, ele leva, né? Vai. Ele leva um cavalo ali na feira e tal, o negócio ele leva. E faz. E faz. Olha só o bolinho Olha uma abaixadinha na gasolina, baixou 15 centavos aí Baixou? Oi Ah, 5 centavos 5,60 Fui pra 5,79, depois baixou pra 5,65 Aqui é 5,79 Aqui é essa É 5,49 5,49 5,49 Vocês vão ver que tem gasolina esses caras dos puxos que botam por baixo também É, isso aí é... Zafadeza tudo assim Puxo que o cara vai... ... 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